E aí, tudo tranquilo? Como é que estamos hoje? Eu queria aproveitar e conversar contigo agora sobre como evitar ratos nos imóveis. Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que tu tem que fazer para prevenir a presença dos bichinhos na tua casa, que sinais que tu vai encontrar se tu tem uma infestação de ratos por ali e como que tu vai saber se tu precisa ou não de ajuda profissional, tá? Então, vamos lá! Primeira coisa fundamental sobre os ratos, eles andam pela cidade, eles moram na cidade assim como a gente, então, infelizmente, a gente acaba convivendo com os bichinhos. O que a gente precisa fazer é evitar de atrair eles para a nossa casa e a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é não deixar ração animal exposta, tá? Se tu tem problema com ratos na tua casa, tu jamais pode deixar ração de cachorro, especialmente durante a noite, porque os bichinhos vão lá e vão querer comer. Segunda coisa muito importante, evitar acúmulo de materiais. Não encosta nada nas paredes da tua casa, tá? Pode ser qualquer tipo de material, madeira, entulho, até mesmo lixo, qualquer coisa que tu armazene, tu precisa deixar em um local fechado. Se tu encostar nas paredes, aquilo vai formar um caminho para os ratos usarem. Eles são muito sorrateiros e eles precisam de um caminho super escondido para transitar, porque eles também não querem ser pegos por ninguém. Então, tu não pode deixar esse tipo de caminho formado por acúmulo de materiais. Duas coisas que pouca gente sabe que os ratos gostam é de ração de passarinho. Então, se tu tem passarinho em casa ou se tu tem o hábito de alimentar os pássaros para que eles visitem o teu jardim, eu recomendo tu parar de fazer isso por um tempo, porque os ratos adoram aqueles grãos. E outra coisa que eles gostam é coquinho de palmeira. Tem algumas palmeiras que produzem uns coquinhos e acabam caindo no chão. Pois é, os ratos adoram aquilo e eles procuram muito locais que têm essas árvores. Nossa, hoje está muito quente, eu estou derretendo. Bom, para tu identificar uma infestação de ratos na tua casa, tu vai começar a ver algumas manchas nas paredes, especialmente nos cantos. E os ratos, eles acabam deixando uma sujeirinha, um cocôzinho nunca acumulado. Eles sempre deixam espalhados nos lugares, acredito que para não deixar rastros. Em casos gravíssimos, quando os ratos já tiveram até filhotes ali no local, tu vai encontrar um ninho. Esse ninho geralmente é feito de restos de madeira, papelão e às vezes até pelo de outros animais. Eles acumulam sempre em um canto bem escondido. Atrás de um guarda-roupa, no meio de entulho, sempre em um local protegido porque eles também não querem ser predados. Os ratinhos pequenininhos, os bebezinhos, são muito comidos por aves, especialmente gaviões. Então eles sempre vão preferir um local coberto para fazer esse ninho. Então se tu achou um ninho desses, conforme eu descrevi na tua casa, ou tu está encontrando manchas nas paredes, eu recomendo que tu procure ajuda profissional. Porque com os métodos caseiros, os métodos de venda livre, dificilmente tu vai conseguir controlar essa população, tá? Existem alguns aromas que tu pode usar que inibem a presença dos bichos ou pelo menos faz com que eles parem de procurar a tua casa. Especialmente o de citronela. O óleo de citronela tem um cheiro super forte, ele acaba confundindo os animais. Várias pragas, na verdade, porque eles não conseguem sentir o cheiro do alimento, porque esse cheiro da citronela se sobressai a qualquer aroma. Então tu pulverizar óleo de citronela ao redor da tua casa é uma coisa que vai ajudar a prevenir a presença dos ratos ali. E assim, se tratando de métodos de controle, de produtos em si, tu pode usar ratoeiras, tu pode usar aquelas armadilhas cola, mas eu não recomendo muito porque o rato vai ficar preso ali, tu vai ter que lidar com o bichinho, além do risco de tu levar uma mordida, né? Porque o bicho, ele é meio brabo, tu corre ali o risco dele morrer e acabar se decompondo. Então não é uma opção legal. A melhor forma de controlar os ratos é com os porta-iscas e os blocos parafinados, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma noção de como prevenir os ratos na tua casa. Se tu precisa de qualquer coisa, se ficou com alguma dúvida ou se surgiu ali alguma curiosidade sobre o assunto, tu já sabe, é só me chamar aqui no Ates e a gente vai conversando, beleza? Um abraço, até amanhã!